Eu gostaria de fazer a pergunta ao candidato Argos Ranieri. Pois não. Eu gostaria de perguntar ao candidato o seguinte, essa questão da água e do esgoto que ele diz com todas as letras que o habitante Guaratinguetá é dono da água, dono do esgoto, não seria um tanto quanto provinciana, já que a Sabesp é uma empresa do Estado, uma empresa de economia mista, que tem muito mais condição de investir na área de saneamento base do que o município. Então o senhor não estaria tirando dinheiro do seu munícipe para colocar, investir num setor que o governo do Estado teria muito mais condição para investir? Dois minutos para a resposta, candidato. A questão do saneamento básico e da SAEG, a questão é o seguinte, o SAEG funciona bem, ele gera receita, ele leva água e esgoto, ele tem constantemente um crescimento de resultados. Então, para que vender? Por que nós vamos vender 36 mil ligações de água, 36 mil residências para uma empresa explorar? Provavelmente haveria aumento da conta de água e isso nós não concordamos. E nós, quando falamos de saneamento básico, falamos de saúde pública e saúde é responsabilidade do prefeito. Porque quando uma criança fica lá numa valeta, está com água, com esgoto a céu aberto e fica doente, ela vai gerar e vai onerar os cofres públicos, vai onerar o sistema de saúde. É por isso que nós temos que investir em saneamento básico, porque saneamento básico é saúde. E eu quero aproveitar aqui para dizer para vocês que vamos construir casas populares de qualidade e vamos distribuir com critério justo. Estou lançando em Guaratinguetá o programa O Meu Primeiro Lote. São lotes populares, beneficiados com baixo custo, programa de material de construção para o munícipe, financiado. E nós vamos resolver esse problema do déficit habitacional no nosso município. Meu avô Ranieri criou a CODESG, Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá. E a CODESG, ela não foi feita para fazer pintura de prédio e reforma de escola, ela foi feita para fazer terrenos populares. Então o programa O Meu Primeiro Lote, nós vamos fazer. E vamos fazer o primeiro lote levando essa infraestrutura, essa benfeitoria para os loteamentos. Eu vou levar água, vou levar esgoto, vamos levar creches, escolas, pavimentação, iluminação e vamos entregar com qualidade as casas populares e o loteamento para você que precisa de um lote. Tempo esgotado pelas regras do debate. Quem comenta dessa vez é o candidato doutor João Carlos. O senhor tem um minuto, candidato. Muito bem. Sobre a questão da água, eu também gostaria de dizer com muita honra que participei, inclusive liderei esse movimento contra a privatização da água. Ia contra o interesse público, era um consenso da população, inclusive, que tem orgulho dessa EG, que tem orgulho dessa empresa que foi construída ao longo de anos pelas diversas administrações. Não foi coisa de uma administração, foi construída ao longo dos anos e é um orgulho da cidade. A água é um patrimônio dos nossos cidadãos, das nossas cidadãs. E não poderia ser trocada pelo asfalto. Há outras maneiras de se pavimentar a cidade. E eu acho que a administração atual não teve competência para fazer, para buscar os recursos durante oito anos para pavimentar as ruas. Agora, eu vim dizer, depois de oito anos sem pavimentar a cidade, que a culpa é de quem defendeu a água, é muito primário, é muito elementar, é muito, vou dizer, ridículo fazer essa colocação. Justifica quem realmente acha que política é balela. Política não é balela, é coisa séria. É coisa séria. Eu tenho orgulho de ter defendido o patrimônio público de Guraça e Guraça. Nós não vamos vender a Saega. Você pode acreditar, cidadão. Não é mentira, é a verdade. Estou falando aqui, é a nossa luta. A Saega é nossa. O candidato, 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Argus Ranieri. Exato. Nós concordamos e vamos, sim, defender a Saeg, porque eu confio nos funcionários da Saeg. São competentes, são técnicos, são engenheiros, são técnicos que trabalham e que levam para nós o benefício. O que precisa se fazer é ter mais investimento. Nós vamos buscar recursos do governo federal e do governo estadual para ampliar o sistema de saneamento básico na cidade, levar água para o bairro que não tem, como é o caso do bairro dos Daniels, que não tem água. Eles vivem lá de Cacimba. Ok, tempo esgotado, candidato. Seguimos com o debate. Agora, mais uma pergunta do jornalista Paulo Lopes. Pergunta que deve ser feita ao candidato Miguel Sampaio. Eu ia até perguntar para o candidato sobre como ele explica a mudança de ideologia de um partido para o outro, mas no bloco anterior ele até respondeu, começou respondendo, dizendo que o que importa é o jeito que governa e o resto é tudo balela. Então, eu pergunto, como é que o senhor escolhe o partido pelo qual o senhor vai se candidatar e as ligações partidárias também? E qualquer partido serve? Olha, eu diria que... Dois minutos para o candidato responder. Eu diria que hoje, sim. O partido político, salvo o melhor juízo, não passa de uma agremiação para se disputar a eleição. Não tem ideologia. Eu vou dar um exemplo para você. Os três aqui estão na contramão da história. Observa o doutor João Carlos do PT. Eu estou com a revista aqui do PT. Do PT. Olha aqui. Aqui a presidente Dilma, que é a comandante maior do país, do partido dele, fala, concessão não é privatização. Quem privatizou muito foi o PSDB, do ex-prefeito Francisco Carlos. O PT está junto com o PMDB do senhor Argos Ranieri. Os dois estão na contramão. Eu acho que quando terminar a eleição, vocês três vão ter que sair dos partidos que vocês estão. Vocês vão ter que ir pro STU, pro PSOL, esses partidos mais radicais. Porque o mundo está modernizando, o sistema de gestão está modernizando, e vocês estão querendo administrar a cidade como 40 anos atrás. Aí você, morador, olha pra mim, pra você ver se o que eu estou falando não é verdade. Eles ficam com essa conversa e você fica sem a sua iluminação, você fica com a rua sem o seu calçamento, a água chegando, o esgoto não chegando, e fica essa conversa. Por quê? Porque eles estão nessa ideologia, nessa teoria. Eu sou bem prático. Eu sou favorável ao sistema de concessão, porque a presidente Dilma é, o vice-presidente Michel Temer é, e o governador-geral do Alckmin é. O governador-geral do Alckmin fez recentemente concessão do metrô. Ora, nós temos que modernizar a administração, trazer recursos da iniciativa privada para a área pública. Você sabe que a prefeitura não tem recursos suficientes. Nós ficamos nessa discussão e você, morador, é que paga o pato. Por isso que eu não acredito muito em ideologia política. Pelas regras do debate, quem comenta agora é o candidato Argos Ranieri. O senhor tem um minuto, candidato. Eu discordo do Miguel Sampaio. Miguel, quando fala que não tem ideologia política, ele agride o partido dele. Eu tenho orgulho de ser do PMDB. O PMDB é o maior partido do Brasil. É o partido do vice-presidente da República, Michel Temer. Nós temos o presidente do Senado, a maior parte dos senadores. Nós temos perto de 100 deputados federais, cinco ministros. Ministro da Previdência, ministro de Minas e Energia, ministro do Turismo, ministro da Agricultura e a Secretaria Especial da Presidência da República. No PMDB, nós temos o Paulo Skaff, presidente da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Esta é a minha ideologia, é a ideologia do Paulo Skaff, de desenvolvimento, de trazer indústrias, trazer empregos para o nosso município. Vamos implantar o Senai e vou construir polos industriais para você, pai e mãe de família que está desempregado. Eu vou resolver o seu problema. 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Miguel Sampaio. Eleitor, você vê que nós temos outra diferença grande. Ele conhece tanta gente e eu pergunto, por que esse pessoal não veio ajudar Guaratinguetá? Eu trabalho diferente. Todas as pessoas que eu conheço, quer seja em Guaratinguetá, em São Paulo, em Brasília, eu peço pela nossa cidade. Foi assim para trazer o time do Guaratinguetá de volta. Foi assim para negociar a AGC, negociar todas as empresas. E eu trabalho por Guaratinguetá. Meu time é Guaratinguetá. Não adianta ter conhecimento sem ajudar a cidade. Você acompanha o debate entre os candidatos à prefeitura de Guaratinguetá. É hora de mais uma parada. Depois do intervalo, teremos as considerações finais dos candidatos. Não saia daí. Eleições 2012, você decide na Bandi. Legenda Adriana Zanotto